Fala tudo, tá ligado que essa aqui é mais uma do brabo do Rami Emes, né? O pianão comete Me sopa de quatro, pega a bola de cima pra baixo e me dá o saco Me sopa de quatro, pega a bola de cima pra baixo e me dá o saco Fala tudo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado É que você nunca espera o dia do deveririr, não morar faz tempo de passar É que você pode mebratto, de bom ponte da cor na painted astronauts É que você imagina de anti âncer da terra Oh, tudo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Oh, tudo, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado Puta luz no muro da estona pra correr atrás de um bico, pra jogar conversa fora É muita ocorrência pra um CEDRES Queria mudar, queria mudar, queria mudar, queria mudar Se você é assim, se é coisa bom, se a carinha é de novo Onde você me espera, que eu não deprida E a ponta e o seu povo passa Onde você me deprata, o outro da morte E a ponta e o seu povo Eu queria moldar, eu queria moldar, eu queria moldar, eu queria moldar Eu me sinto sem razão, fazia cor e busca do que atrás de mim Eu estou a roubar, eu estou a matar, eu estou a depender Eu vou dar pra mudar, eu vou me acompanhar Eu tenho que ser alguém, ver o que eu não sei bem Eu queria moldar, eu queria moldar, eu queria moldar Eu sinto sem razão, fazia cor e busca do que atrás de mim Eu sempre espero, eu te amo depois Eu te amo depois Eu tenho que ser skull e interrogado Eu me sinto sem razão, fazia cor e busca do que atrás de mim Essa é a mais uma do ramê, que é o piano no médio